O temporal foi durante a madrugada e durou aproximadamente 10 minutos, com ventos fortes e chuva de granizo. Em alguns locais, o acúmulo de gelo chegou a 20 centímetros e deixou danos em várias residências. A defesa civil do município realiza o levantamento dos prejuízos. Os bombeiros iniciaram a distribuição de lonas para atender as famílias afetadas. Algumas empresas do município também auxiliaram com lonas destinadas à população. Mais de 100 pessoas já retiraram lonas. Os bairros mais atingidos são Jardim da Colina, São Francisco de Assis, Sagrada Família e Margarida Galvã. Apesar das intensas chuvas que caíram durante a madrugada, após o granizo, a situação do rio Giral é normal.